Música Manter os braços e antebraços livres de carga ao pilotar a sua moto, além de evitar multas, também são uma questão de segurança. Com o bauleto tracker da Stonet, você pode levar cargas na sua moto de forma muito mais segura. Com capacidade para 35 litros, além de suas compras, você também consegue acomodar um capacete e uma capa de chuva. Esse modelo ainda possui trava com chave para que seus pertences fiquem seguros e ainda dá para personalizar, escolhendo entre 5 cores a faixa refletiva para colar. Esse é um item indispensável aos motoqueiros de plantão. Clica no link para garantir o seu antes que esgote.